O trabalho continua e mais uma vez a Prefeitura de Pedreiras está realizando a Feira da Agricultura Familiar sendo essa a primeira de 2018, levando oportunidade não só para os agricultores que estão comercializando seus produtos mas também para as pessoas que podem comprar alimentos fresquinhos de qualidade e com preços acessíveis diretos da agricultura familiar. Quando nós chegamos aqui hoje, não deu tempo nem as mesas chegarem, nós já estávamos vendendo porque a mercadoria é boa, não é botado veneno nos produtos, nossos produtos tudo é limpo de veneno, não tem veneno. Os produtos sem agrotóxicos são mais saudáveis? Sem agrotóxicos é mais saudável, a banana, o cheiro verde, a vinagreira, tudo é sem veneno. É a primeira vez que o senhor participa? Não, todas as feiras aqui eu estou participando. O que é que o senhor acha dessa iniciativa, desta realização da feira? O senhor está gostando? Estou gostando. No dia que não tem, a gente já está sentindo falta. Como é que estão as vendas hoje aqui na feira? Tá bom, só está faltando só isso aí para vender tudo e o resto do queijo. Está quase terminando as vendas? Está quase terminando. É a primeira vez que o senhor participa? Não, já, muitas vezes. Como o senhor avalia a iniciativa da realização da Feira da Agricultura? É bom demais. É uma oportunidade para vocês? É uma oportunidade para os agrotóxicos? Sim, para nós, tem mais emprego para nós, tem mais serviço para nós, se vender na feira o queijo. Gera mais renda? Gera mais renda. Inicialmente nós queremos parabenizar a Secretaria da Agricultura por estar patrocinando esse evento. E é uma oportunidade que o produtor tem de vender sua produção direto ao consumidor e com certeza tirar o atravessador do meio que com certeza tem mais renda para o produtor. E os produtos, o que é que o senhor está achando? É, realmente são produtos da nossa região e que merecem ser vendidos na feira do produtor da agricultura familiar. São de qualidade? Com certeza, qualidade. E a gente conhece que são produtos reconhecidos aqui na nossa região. O pedreiro é produtor de banana, é de feijão. Então são produtos nossos, o leite, o queijo, tudo é produto da nossa região e que merece ser vendido pelo pequeno produtor. E aí, o que é que está achando dos produtos? Está bem, está tudo bom. Produtos de qualidade, está tudo em paz. Vale a pena comprar aqui? Vale a pena sim. Hoje nós anunciamos que é a primeira feira do ano de 2018, né? A décima edição. E sentamos com o prefeito municipal de Pedreira, Antônio França, que tem apoiado totalmente mesmo essa feira e apoiado os agricultores. E reiniciamos o nosso trabalho e até dezembro, né? É fevereiro, março, vai ter feira todos os meses, na última sexta-feira do mês. E graças a Deus, mais uma edição dessa feira com muito sucesso. A gente agradece muito a Deus e aos agricultores, consumidores que estão sempre nos ajudando aqui e comprando. Secretário, de acordo com o ano passado, como está o número de agricultores participando? Hoje, diminuiu um pouquinho, porque o pessoal de Santa Cantilha, que era 26 pessoas, vieram só 16, porque não passou mais os carros, eles vieram de canoa. Por isso que teve esse déficit. Mas, com certeza, na hora que passar a chuva, ela vai tornar a voltar com 141 pessoas. Mas a de hoje está ótima. Hoje nós estamos com 114 pessoas aqui. Como o senhor se sente de estar promovendo mais uma feira da agricultura à frente da pasta? A gente se sente muito bem, feliz, por o prefeito Antônio França dar essa oportunidade. E a gente está procurando corresponder. Graças a Deus, o prefeito não tem medido esforços para nos ajudar e para ajudar os agricultores. Então, só agradecemos o apoio do prefeito, apoio da ASCOM, que sempre está conosco, e apoio de todos os amigos, que sempre dá maior força para a feira da agricultura.